Vai, 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 vai e vai, 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 vai mexendo a banda no recebo do papo, 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 papo Vocês tá escutando o som, capichaba É, no pan draw, é, o sol é sabertina Vai, 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 vai mexendo a banda no recebo do... A92 Paribola, baribola, baribola Ah, que tal sultação, parte por daí, chama das amigas, vai tá com o milão Ih, pra curtir a vibe, pra virar os lábis, o mato de mim Tá, 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 tá Vai mexer na borda no ritmo do papão Me dá cá de jeito, goza do jeito que eu gosto Me dá cá de jeito, goza do jeito que eu gosto O bela pro alto vai, xereca no chão O bela pro alto vai, xereca no chão O céu O bela pro alto vai, xereca no chão J.P.H. do R.N.C. O grabo do destravamento J.P.H. do R.N.C. Show up to the old man Ha, ha, ha D.N.O.N.dAn, me fala, posição que tu gamava O grava pros siam do sessão e aquela cara Eu pulei um muro só pra ficar com o bandido Eu pulei um muro só pra ficar com o bandido Você, 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 você Tando na potinha do seu pinto Pouquim, carona, 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 potinha do seu pinto DJMDS dá certo De sexta-feira a domingo As gata tão de bobeiro Cria lança revoada Elas convoca a tropa inteira Hoje vem Amanda, a Letícia A Thaís e a Vanessa Vem, vem aqui pro Serrão Cai, cai aqui pra treta Vem, vem aqui pro Serrão Cai, cai aqui pra treta Sei que tu quer, tua miga tá querendo MTS, faixa preta Vem, vem curtir um baile Cai, cai aqui pra treta Sei que tu quer, tua miga tá querendo Gabriel, faixa preta E se te dando a coisa toda Vamos, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode, pode, pra caraca Aê, aê Posso falar qual é da treta? E burra, 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 e burra